E ali foi um monte de falas, atitudes infelizes, entendeu? Não, então... Foi até que a gente conversou na sala. Não que você peitou a Andréia, mas você respondeu. Porque eu tinha conversado com você. Não, da fala dela, do remédio, foi super infeliz. Super infeliz, que ela foi um absurdo. De bater de frente com a Andréia, você poderia ter saído, você continuou. Não, fiquei parada. Não, mas sim, mas tipo assim, sabe coisas que poderiam evitar? Porque eu conversei com você no dia. Sim, sim, sim. Da próxima vez, tipo assim, ó, fala como é mulher. É, tipo, tira disso. Porque assim, a querendo não acaba, entendeu? Meio se colocando que não precisa. Sim. E aí eu falei, hoje pra Adriana, a sua fala foi super infeliz comigo. Sim. Entendeu? Ela disse que conversou com você e tava tudo bem, tava tudo certo. Aí eu falei, a minha resposta foi, tá? Isso é o que importa. É, não, mas ela foi saindo daqui, zerama. Eu falei, Adri, você me colocou num lugar muito ruim que eu não, que eu, tipo, que eu fiquei. Aqui de jogo vocês foram as únicas pessoas que somos, como fala? Oponentes? É, tipo, aqui foi a única pessoa que a gente, nosso rival aqui. E aí, não vou falar que zeramos, que eu não tô sentindo nada, porque não é. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu vou continuar. Sim. Enfim. Só que também não dá pra fingir que nada aconteceu. Foi também que eu falei com ela lá fora, que foi o seguinte, a gente veio pra cá com um discurso com o qual a gente chega e fala na cara, fala o que a gente acha na cara e fala a verdade. E se não falou ainda é porque a gente tá esperando a oportunidade. Sim. E se a gente não falou ainda é porque estamos esperando a oportunidade. E se a gente não falar, foi o que eu falei lá fora com ela. E a gente tá aqui dentro, desde o início, e vocês não tem culpa de p*** nenhuma aqui. Sim. É pelas dinâmicas do jogo e pela forma como a gente se colocou, a gente tá passando um perrengue da hora aqui dentro. Sim. Ponto. Né? Veio barraca, veio duas salas. Sim. É... Ah, enfim, ele sabe tudo. Não, não, calma. Mas a situação vai melhorar. A situação vai melhorar agora. Calma, calma. Como chamamos power? Calma aí, deixa eu só concluir rapidinho. Veio barraca, veio duas salas, veio dois quebra power que a gente, por mais que a gente tenha errado em alguns pontos, a gente foi calado. Então, o nosso emocional, tipo assim, tá num ponto também que, tipo assim, a gente tá desgastado e a gente precisa também sentir um saborzinho do jogo. Tipo assim, pô, as coisas estão dando certo pra gente aqui dentro de alguma forma. Tá entendendo? Aí a gente foi, não conseguiu concluir a prova dos homens, né? A prova das mulheres, aí a prova do casal. Enfim, então, tipo assim, a nossa cabeça tá num turbilhão de coisa. Aí o que que acontece? A gente também, por exemplo, chegar pro Narrinho, pra André agora, chegar lá e falar e ficar peitando, eu não vou fazer isso. Eu falei pra ele não fazer. Eu ia fazer, mas eu falei, você quer saber? Não, não. Quer saber? Vamos ficar quietinho, que é melhor. Eu lavo minhas mãos, sabe por quê? Porque tem gente, por exemplo, isso aí é uma posição minha, tá, e dela. Tipo assim, Adibala e Elisa, pra gente não vale mais a pena trocar ideia. Monsunzinho e Carol também não vale mais a pena trocar ideia. Então, assim, seja o que Deus quiser e o que Adibala quer levar. Também não vale mais a pena trocar ideia. Então, tipo assim, a gente tem o nosso ponto de vista. Ah, uma oposição de vocês, sim. E eu não vou chegar e vou ficar falando tudo na cara do que eu acho, o que eu penso, porque o público também tá interpretando a nossa forma, entendeu? Porque senão, daqui a pouco, eu vou passar todos os dias aqui dentro dessa casa discutindo. Tá entendendo? Aí, aí, aí a minha cabeça vai pra casa do c*** e eu não sei nem pra onde que eu vou. Tá entendendo? Então, tipo assim, se vale a pena trocar ideia, eu vou lá, eu vou trocar ideia e vou falar na cara. Como foi a, ela com a Adri hoje. Tá entendendo? E como eu fiz com o Albert no dia do Quebra Power. Depois daquele meu surto no dia, eu cheguei. Eu falei, não concordo com o que a Adri falou pra Gabi. Ele falou, depois a gente conversa. Vai que tivesse alguém dentro da porta aí, eu falo, não faz. Entendeu? Então, assim, é só pra vocês entenderem aqui, por mais que, pelo que a gente vê, que vocês se dão bem com boa parte da casa, vocês também têm que entender o nosso ponto de vista. Não, mas fica tranquilo. A gente tem que falar disso. A gente gosta do Adbala e da Elisa, a gente gosta do Mussoluzinho e da Carol, e por isso que a gente nunca tratou vocês diferente por causa disso. Exatamente. É a mesma coisa do outro lado. Só que assim. Tá tudo bem, quer nosso é nosso aqui, nós quatro. Só que a gente... Ela falou que sentiu que eu tomei as luzes, eu falei, não. Mas ela falou... Até o Matheus falou, poderia ser qualquer outra pessoa. Eu falei, poderia ser qualquer outra mulher, não era porque ela, Gabi, eu falei isso. Lógico. Mas o que foi que aconteceu, ela virou pra mim e falou assim, ah, é porque você tem uma agência que coloca, que você acessora as pessoas pra entrarem em Alice Show. Eu falei, não, você tirou isso? Você me conhece? Você não perguntou nada da minha vida. Isso nem é verdade. Longe é verdade. Porque aí você falou pra todo mundo, falou pra todo mundo tomar cuidado. Você nem sabe, tipo, você nem parou pra perguntar pra mim o que eu era. Você tirou da sua cabeça. Eu não tenho isso. Eu não tenho assessoria. Ela achou que eu assessorio, tipo, umas coisas, sabe? Que aí ela começou a criar coisa na cabeça, e aí ela começou a criar coisa na cabeça, e achou que eu tinha tomado as dores da Anne. E aí ela falou a mesma coisa pra você, que achava que tinha tomado as minhas dores. E eu falei, não, eu não tomei as dores da Anne. Porque senão eu não teria cantado com você, puxado você pra fazer as coisas. Bom, então é isso. Enfim, só pra esclarecer e deixar bem tranquilo.